Tem dois processos de 48.500, 58, 89, 2012 e 59. Reajuste da refernal de 2013 da Energiza Minas Gerais, Fundador de Energia S.A., a figura a partir de 18 de junho de 2013. Diretor relator, o doutor Edivaldo Santana. Quem estará lendo o voto é o diretor Julião Coelho. A Energiza, bom, aqui tem informações sobre o mercado da Energiza. Eu passo a leitura a partir do item 3. A Energiza interpôs pedido de reconsideração contra o resultado da revisão tarifária periódica de 2012, o qual foi analisado pela SFF e SRE, cujas conclusões constam de nota técnica. Tal recurso foi analisado pela diretoria conforme a decisão constante do despacho nº 1.600, de 2013. Com respaldo na medida provisória nº 579, convertida na Lei nº 12.783, as tarifas da Energiza foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração e transmissão, além da redução de encargos e retirada de subsídios da estrutura tarifária. Tais tarifas foram publicadas na resolução homologatória 14.37 de 2013 e servem de base para o cálculo do reajuste de 2013. Por meio de carta, a Energiza encaminhou a anel proposta de reajuste tarifário anual médio de 4.71 a ser aplicada às suas tarifas a partir de 18.06 de 2013, sendo 3.87 relativo ao cálculo econômico e 0.83 referente aos componentes financeiros e ao relatório. Já teve? Conforme consta da nota técnica 207-2013-SRE, considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 2,56%, conforme ilustra a tabela 1. do percentual do IRT econômico de 3,24%, 1,80% diz respeito à variação dos custos da parcela A e 1,44% a atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário entre 13 e 14, correspondentes a 1,59%, alcançando-se o IRT médio de 4,83%. Com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes P, D e T estabelecidos na revisão foram de 0,93% e 1,70%, respectivamente. A variação média dos indicadores de DECFEC da Energiza entre os anos civis 2011 e 2012, expurgando as interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição, foi de 3,47%. Considerando o desempenho relativo da distribuidora, conforme a regra estabelecida no submódulo 2,5% do PRORET, o valor de componente queira ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 2003 da distribuidora é de 0%. Desta maneira, o valor final do fator X foi de 2,63% e a parcela B foi atualizada em 3,59%, que é o resultado do IGPM menos o fator X. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao referido efeito médio, com a respectiva variação entre a revisão tarifária extraordinária e o atual reajuste, a participação percentual dos itens de custos das parcelas A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos das parcelas A e B e a contribuição de cada componente financeiro. Aí está o cálculo com a variação negativa de encargos, variação negativa também de custos com transporte de energia e uma variação positiva de compra de energia, fazendo com que a parcela B tivesse uma variação positiva no total de 1,80% com participação de 59,58% na receita. Parcela B reajustada em 3,59%, participação na RTI de 1,44%, chegou-se ao reajuste tarifário anual de 3,24%, depois o acréscimo de financeiros de 1,59%, o reajuste com financeiros alcançou 4,83%, saindo os financeiros do IRT anterior, chegou-se ao efeito médio de 2,56%. A propósito da variação da parcela A, com majoração de 9,20% dos custos com compra de energia e impacto de 4,1 pontos percentuais no IRT, isso foi devido principalmente à atualização dos contratos bilaterais e ao contrato Itaipu, variação do dólar. A tabela 3 apresenta variação na compra de energia entre a RTE, a revisão tarifária extraordinária, e o atual reajuste para o mercado regulatório. Tendo em vista o disposto no Decreto 7.945, de 2013, de que poderão ser repassados recursos da CDE para cobrir o custo adicional para as concessionárias de distribuição decorrente do despacho de usinas acionadas fora da ordem de mérito em razão de segurança energética por decisão do CMSE, foi considerada apenas a previsão no alto do encargo de serviços de sistema associada à restrição de operação em serviços ancillários, bem como de energia de reserva, no valor de R$ 7 milhões aproximadamente. Os gráficos a seguir apresentam participação de cada segmento de custos na composição da receita de energias em Minas Gerais, sem contributos, e aí tem a participação sem tributos, dos diversos custos, custo da distribuição de 40,4%, e no gráfico com os tributos, o custo da distribuição cai para 30,4%, custo de energia 35,3%, tributos e encargos somam quase 29,2%. Em razão de aditivo, o contrato atual celebrado para assegurar a neutralidade dos encargos setoriais foram adicionados componentes financeiros no valor de R$ 313.000,00 aproximadamente, que corresponde a uma redução de 0,07% ao NIRT. A resolução normativa 549 estabeleceu que o repasse de recursos da CDE para a cobertura do CVA será devido quando o efeito tarifário médio do processo tarifário for superior a 3% na revisão e 8% no reajuste, ou o saldo da CVA Energia e CVA em cargos de serviço temor for superior a 2% da receita econômica apurada no processo tarifário. No caso da Energia e das Minas Gerais, nenhum desses limites foram atingidos, motivo pelo qual a CDE não vai ser usada para esses fins. Também é obedecido, nesse reajuste, os termos do inciso 7º do artigo 13 da Lei nº 10.438, de 2002, com a redação dada pela medida produzida nº 605, que vigorou até 3 de 6, e reglamentada pelo Decreto nº 7891. Além de suas demais finalidades, deve custear descontos à CDE, incidentes sobre as tarifas aplicáveis para usuários do serviço público de distribuição, como geradores e consumidores de energia de fonte incentivada, serviços de irrigação e aquicultura em um horário especial. Considerando que o Decreto 8020 inseriu o artigo 4º-B no Decreto 7891, autorizando o repasse antecipado de 7 meses dos recursos de que tratam os incisos 7º e 8º do caput do artigo 13 da Lei nº 10.438, relativo ao exercício de 2013, no atual processo tarifário da Energia, os descontos permaneceram fora da estrutura tarifária de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária. Eventuais diferenças entre os valores já recebidos pela distribuidora e os efetivamentos realizados no ciclo tarifário subsequente serão equacionados no próximo reajuste, conforme o regulamento a ser editado pela ANEL em atendimento ao Decreto 7891 de 2013. No cálculo do custo da sobrecontratação de energia, a SRE observou um possível conflito no tratamento da sazonalização do contrato de compra de energia firmado com a Rio Glória Energética S.A. É possível que a sazonalização tenha sido feita em desfavor da distribuidora, o que merece verificação mais detalhada. Para tanto, deverá ser aberto processo específico para analisar a contratação em questão. E aqui o doutor Edivaldo propõe, acho que o encaminhamento adequado, eu não vejo como em casos como esse nós já definirmos que vai ser uma sazonalização flat sem antes termos ouvido as partes envolvidas. Isso é o básico de ampla defesa contraditória, nós sabemos. Temos exemplos na agência, exemplos mais antigos, de casos em que no mérito nós tínhamos plena razão, mas em razão de não termos observado ampla defesa contraditória, ficamos presos em eliminar e até hoje não conseguimos reverter essas decisões. Então aqui, a Gil, com correção, doutor Edivaldo, na verdade estou aqui antecipando a fase de discussão, mas bom. A Gil, com correção, doutor Edivaldo, apropor que se abra o processo para depois, então, se avaliar se é necessário ou não aplicar uma sazonalização flat diferente da que foi verificada. Destaca-se ainda o ajuste financeiro referente ao cálculo do processo tarifário de 2012 no valor aproximado de R$ 320 mil em decorrência do provimento parcial dado pela diretoria ao pedido de reconsideração interposto pela Energiza da Minas Gerais contra o resultado da sua revisão tarifária periódica de 2012, que corresponde a 0,08% no IRT médio. Na tabela seguida, apresentam-se as diferenças entre o IRT médio solicitado pela Energiza e o calculado pela SRE. Nos termos do artigo 7º da normativa 167-2005, a SRE calculou o reajuste da tarifa referente à geração distribuída proveniente da concessionária Zona da Mata e Geração S.A., já desconsideradas para o cálculo os custos das usinas neblina e sinceridade conforme a resolução delegatória 1521, resultando no valor de R$ 192,00 mWh para aplicação a partir de 18 de junho de 2013. Do exposto que considera o processo em tela, voto o doutor Edvaldo pela emissão de resolução delegatória na forma da minuta anexa com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da Energiza da Minas Gerais a partir de 18 de junho de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 2,56%, sendo 0,99% para os conectados em alta tensão e de 3,05% para os em baixa tensão decorrentes do IRT médio de 4,83%. Fixar atuas de aprovar os valores da previsão anual dos encargos do sistema de energia de reserva e atualizar a tarifa de energia elétrica da geração distribuída decorrente do processo de desverticalização da energia de Minas Gerais relativo à concessionária Zona da Mata e Geração S.A., resultando no valor de R$ 192,32 mWh para aplicação a partir de 18 de junho de 2013. Voto ainda, doutor Edvaldo, por determinar a SRA, abertura de processo específico, com o intuito de avaliar a questão relativa ao contrato bilateral entre a Energiza Minas Gerais e a Rio Glória Energética S.A. e adotar os procedimentos cabíveis ao voto. Em discussão, aqui, eu entendi que o que propõe o doutor Edvaldo é que se o que foi considerado no IRT foi essa zonalização proposta pela empresa, então, em princípio, mantém-se essa, a não ser que esse processo específico apure uma orientação diferente e aí faça o ajuste para incorporar no próximo IRT. É isso que é a essência do que ele sugere aqui. Em votação... Ok, só essa questão, ela é específica ao contrato da Rio Glória, né? Somente desse gerador de energia com a concessionária, correto? É isso, doutor André. A gente até teve um caso semelhante, envolvendo a ampla e uma, se não me engano, a quanta. E nós também determinamos a abertura de um processo específico que identificava a área, uma possível sazonalização feita em desfavor da distribuidora. E no processo específico que foi aberto, o doutor Edvaldo, inclusive, foi o relator, nós identificamos que não, que a sazonalização foi feita conforme estipulava o contrato e que o preço do contrato era muito inferior a contratos resultantes de leilões verificados na mesma época em que se deu a contratação. E esse preço inferior foi obtido graças à possibilidade de o gerador fazer a sazonalização. Então, é natural que o gerador faça em desfavor da distribuidora. Então, acho que, sobretudo, com esse precedente em vista, o doutor Edvaldo sugeriu que a gente abrisse o processo para ouvir as partes e aí, com isso, assegurar para a defesa contraditória. E depois, se for o caso, o caso se verifique, se confirme que houve uma sazonalização indevida, aí sim a gente dá o efeito tarifário para isso. Ok, isso vai repercutir no próximo reajuste tarifário. É, a depender do julgamento. A tendência é que julguemos isso antes, né? Se a gente conseguir julgar antes do reajuste, aí dá-se efeito ou não no reajuste, né? A depender da conclusão a que cheguemos. Então, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio decreto decidiu, por homologar o reajuste anual das tarifas da Energiza Minas Gerais, conduz a um efeito médio para o consumidor de 2,56%, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, aprovar os valores do encargo do serviço do sistema de energia de reserva, atualizar as tarifas de energia elétrica de geração distribuída decorrente do processo de desvesticalização da Energiza relativa à concessionária Zona da Mata Geração S.A., resultando no valor de R$ 192,32 por megóte hora para aplicar a partir de 18 de junho de 2013. E, por último, que seja aberto pela SRE o processo específico com o intuito de avaliar a questão relativa ao contrato bilateral entre a Energiza Minas Gerais e a Rio Glória Energética S.A. e adotar os procedimentos cabíveis que resultar desse processo. Próximo item.